Por que eu não posso ir lá fora? O mundo lá fora é perigoso demais, cheio de pessoas horríveis e egoístas. Quero você aqui, onde está segura. Você entende, minha flor? Sim, mamãe. E pra você que colocou meu nome no Serasa, amanhã faz cinco anos. É claro. Quantos milhões você quer para desaparecer da vida do meu filho? Pai, gostaria de uma suíte para esta noite, por favor, de preferência com vista para fora. Tá de brincadeira? Isso aqui é um hospital psiquiátrico. Ah, me desculpe, estou me adiantando. Norbit sempre diz que existem dois tipos de mulheres. As que tem carne para apertar e as que parecem uma tábua. É mesmo? É sim, amiga, eu vou te dizer, aqui entre nós duas, o Norbit não me dá sossego. Ele é o maior tarado que você pode imaginar. Ele acaba com a minha coluna, ai, sobe em cima dela a noite toda. Eu estou pensando em fazer uma dieta, sei lá, uma coisa que me deixasse assim seca como você. E você não tem nada, você é só pele open. Eu poderia dormir um pouco, porque... O tempo todo é bum, bam, bum, bum, bum. Mas eu não fico zangada, não. Eu vou entrar numa dieta, sim, semana que vem. Mas agora vou comprar uma porção de croquetes e tomar alguma coisa. Tudo numa boca. Onde fica a sessão de coolers? Eu já tive uma prova com consulta. Com consulta e eu errei tudo. Imagina sem consulta, pelo amor de Deus. Eu estou em TPM. Eu estou estressada. Graças a Deus eu estou em TPM, porque eu não estou grávida. Eu choro por tudo, eu sei, gente, mas eu sou muito burro. Eu sou muito burro, negócio lá do meu lado, na minha cara. Eu ponho coisa errada. Eu estou em TPM.